E a parte seu look e o acontecimento tirumalo ne, membro empeñamento operação conjunta EOC consegue capturar membro Grupo Maoc Moruc na entolo e a área Caetia. Na hora de dar, e a ONAS é a polícia município Baukau que desumete para o processo de investigação. Membro Grupo Maoc Moruc na entolo e membro empeñamento operação conjunta Consegue de Captura Maconara Inicial Hanesan, FB, GCR, HO, GFI, Husis, Suku, Soba, Posto Administrativo Laga, Município Baukau. 22. Comandante PNTL, Comissário Faustino da Costa Hatetengkatek, emana em todo o horas, e a polícia limana pode dar uma investigação. Este processo é o processo de 2 horas. Tempo em lá. Está se oxige a declaração. Tempo em lá está presente para o ministro. E A fatinha Hanesan, Comandante Serviço de Investigação Kriminal, Inspektur SEFI, Muzino Kôrria Hatetengkatek, emana em todo o NBKR, em especialização de inclimação e em branco em vários com os mesmos. Em nosso caso, estamos abacos todos os dias de conclução do processo. O processo de iniciação foi lançado. O processo de iniciação foi lançado.